Olá, alunos! Vocês lembram que para fazer uma anamnese completa, nós devemos investigar na história da doença atual ou na história mórbida atual, várias perguntas, várias informações sobre o sintoma guia e esgotar toda a informação do sintoma guia, passando para outros sintomas que possam estar relacionados ou que o paciente possa ter referido, investigando tudo sobre cada sintoma. Na história da doença atual, o que a gente deve investigar sempre para todos os sintomas que o paciente queixa? A época de início, então, quando começou, como ele começou, como que foi o modo de instalação, se foi uma instalação súbita ou insidiosa, rápida, apareceu de uma hora para outra ou foi aparecendo devagarinho, foi surgindo gradativamente, os desencadeantes desse sintoma, as características dele no início, como que o sintoma era no começo, a evolução ao longo do tempo do sintoma, então como que ele se comportou desde que surgiu até hoje, até o dia do atendimento, os sintomas associados a ele, os fatores de melhora e de piora, se teve medicações ou tratamentos que o paciente já tentou, que ele já realizou e se tem casos similares. A gente esgota essas informações do sintoma guia para passar para o próximo sintoma e para depois prosseguir com as outras etapas da anamnese. Aqui nesse vídeo o que nós vamos aprender? O que investigar, quais características investigar dos principais sintomas? Cada sintoma tem um grupo diferente de características que a gente precisa saber. A dor, talvez o sintoma mais importante e mais recorrente nas consultas médicas, tem uma lista de características que a gente deve saber e investigar muito bem. Então o que a gente precisa saber sobre a dor? O tipo dessa dor, como que é o caráter da dor, caráter da dor é se ela é provocada ou se ela é uma dor espontânea e quando ela é uma dor espontânea, saber se ela é constante ao longo do tempo ou se ela é intermitente, se ela vai e volta. Saber, claro, obviamente, onde é a dor, a localização da dor e dentro aqui desse tópico da localização. Saber se ela é localizada ou difusa. Se ela está localizada onde a gente aponta, põe o dedo ou se ela é difusa, se o paciente mostra uma área mais espalhada onde é localizador. E saber se ela tem irradiação. Ela é localizada numa região e ela irradia para algum outro lugar. Às vezes a gente pode explicar esse termo irradiação para o paciente falando se essa dor fica ali onde ela surge ou se ela corre para algum lugar. Muito importante saber essas características. Intensidade da dor, muito, muito relevante. Além de saber da característica do início ao longo da evolução, saber a intensidade. A frequência, a periodicidade que ela aparece. Frequência, número de vezes no período de tempo. Periodicidade é o período que ela surge, de manhã, de noite, de tarde. A duração, quando ela surge, quanto tempo ela fica. Os pródromos. Pródromos são sintomas que antecedem aquele sintoma guia. Então, o que surge antes de desencadear a dor. O paciente já sente que a dor vem porque ele está sentindo algum pródromo. Um exemplo é a crise de enxaqueca. Algumas pessoas têm aura, tem alguma alteração visual. Ou luz, ou embaçamento visual, antes de vir a crise de enxaqueca, antes de vir a dor. Esses pródromos, então, a gente investiga o que sente antes da dor vir e o que sente depois, o que sucede a dor. Também saber as relações com funções orgânicas, com as outras funções do organismo. Mas o que é o tipo da dor? Como que a gente vai explicar para o paciente o que a gente quer saber? Talvez a melhor forma de perguntar tipos de dor seja dando exemplos. Então, a gente faz a pergunta para o paciente, se ele não falou espontaneamente qual o tipo da dor, a gente deve perguntar e perguntar, fazendo uma pergunta focada, fechada, na verdade, qual é o tipo da sua dor. E se o paciente não entender, a gente explica. Olha, uma dor, ela pode ser, por exemplo, empontada ou enfacada. Uma dor em queimação. Uma dor constritiva ou em aperto. Então, eu queria saber como é essa sua dor, qual é o tipo dela. Para o paciente entender o que a gente quer saber. Uma comunicação mais assertiva com o paciente. E ela pode ter vários descritores. Então, por exemplo, pode ser uma dor empontada, enfacada, em queimação, em aperto, em cólica, que é uma dor que parece estar torcendo. Uma dor em choque, uma dor profunda, uma dor compressiva, uma dor em peso, dor pulsátil ou latejante, surda, contínua, vaga, dor de membro fantasma, dor do paciente que teve uma amputação e sente dor naquele membro. Então, existem vários tipos de dor. E saber também a intensidade da dor é desafiador. Porque a dor, ela é subjetiva. A intensidade da dor muda de uma pessoa para a outra. Muda para a mesma pessoa de um dia para o outro. E muda na mesma pessoa, às vezes, um lado do corpo para o outro. Tem mais sensibilidade de um lado do que do outro. Então, é um dado que é bastante subjetivo. E uma forma de tentar deixar isso mais objetivo na anamnese é medindo a intensidade da dor pela escala analógica. A escala analógica da dor, ela é uma nota. Eu não perco para o paciente dar uma nota para a dor. Mas a gente explica essa escala. Então, é uma escala que vai de 0 a 10. sendo que 0 é sem dor e 10 é a pior dor que o paciente já sentiu. O paciente tem que dar essa explicação para o paciente. E aí, ele vai dizer, comparativamente ao que ele já sentiu de dor, qual que é o nível de dor que ele está naquele momento. Outra forma de medir é pela escala visual. É a mesma escala, de 0 a 10. 0 é sem dor, 10 é a pior dor que o paciente já sentiu. Só que, em vez de explicar verbalmente, a gente mostra como se fosse uma reguinha. e pede para o paciente marcar. Marca um X, o circulo número. Em que posição dessa régua, dessa escala, está a intensidade da dor dele.